Olha aí, hoje, hoje nós estamos aqui na Disney, eu e Vinícius, eu e Vinícius, estamos na Disney, olá, tudo bem? Beleza, Vinícius? Nossa, que mico! Eu tô com medo. Ah, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Nós viemos até a Disney, né Vinícius? Pegamos avião, 15 horas de viagem, para que nós chegássemos até a Disney, né? Olha, eu vou fazer um giro aqui para você ver como que é bonito o negócio aqui, olha só. Foi esse cara aqui, olha. Pois é, tarde muito agradável de quinta-feira. Verdade, é só meio-dia ainda. Nós estamos na Disney para fazer esse vídeo para vocês. Olha o pneu. Hã? Doide, hein? Olha lá. Olha a galera. Olha a minha mãe lá. Ei, minha mãe. Até que ela fez o negócio agora. Ai, eu tô com medo. Olha só que bacana. Ai, que delícia. Você não vai gritar quando estiver no alto. Ai, que delícia. Você não vai gritar quando estiver no alto. Ai, eu tô com medo. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, tá subindo. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com medo. Ai, meu pé. Ai, eu tô com medo. Ai, tá subindo. Ai, para, desce. Eu quero descer. Ai, por favor. Ai, para. Ai, eu quero descer. Ai, eu quero descer. Ai, eu quero descer. Ai, eu quero descer. Ai, mãe. Ela vai cair. Ai, eu quero descer. Ai, tá virando. Ai, meu Deus. Ai, meu filho, tá caindo. Vem, 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 vem. Ai, filhinhos. Ai, ai, ai. Tu me faltou lá. Ai, moço. Ai, moço, eu quero descer. Ai. Ai, eu tô caindo. Ai, eu tô caindo. Não, eu tô caindo. Não, eu tô caindo. Não, eu tô caindo. Nunca mais eu vou vir na Disney. Ai, tá muito alto. Eu quero descer. Ai, meu Deus. Nunca mais eu vou vir na Disney. Olha aí pra vocês verem, gente. O que é isso? Ai, meu cabelo. Nunca mais. Seu cabelo fosso, né? Ai, que sensação de voar. Eu adoro voar. Olha as minhas perninhas. Mas eu bato o pé na cara do moço. Ai, tá me faltando ar, gente. Ai, que delícia ter o cabelo lindo. Tá conseguindo? Ai, quase que eu bato o pé ali. Só um pede. Ai, ai. Olha o Vinícius aqui, ó. Eu vi ela lá embaixo, ó. Ai, cadê? Ali, ui. Alguém me chamou? Eu. Oi. Oi, tem alguém me chamando aí? Ai. 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 Ai, já vai parar? Ai, que delícia. Ai. Meu pé tá encostando de chão. Ai, que delícia. Ai. Todo fim de semana agora. Ai. Que delícia. Todo fim de semana agora eu vou virar a Disney. Ai, esse negócio podia ir com o praça também. De fasta? Pede o moço pra eu fazer ele de fasta lá. Pede. Pede o moço pra eu fazer ele de fasta. Pede. Ai, que delícia. Ai, 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 ai. Ai, quase que eu caio. Ai, meu Deus. Ai. Ai. Quase que eu caio. Ai, que susto. Você viu o meu? Você viu o meu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, quase que eu caio. Ai, que susto. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá chegando o pé. Eu vou mexer muito na roda de Deus. Pézinho esticado. Ai, ai, ai. Quase que eu caio. Deixa eu segurar. Ai, ai, ai. Nunca mais. Nunca mais vou vir na Disney. Tem alguém me chamando aí? Quem é que tá me chamando aí? Você escutou? Ela falou assim, bike. Nunca mais vou vir na Disney. Nunca mais. Ela podia ficar fazendo assim, ó. Já vai parar? Já vai parar? Olha a cara do velho. Olha a cara do sujeito. Olha a vitreza desse sujeito. Ai. Peraí, deixa eu respirar fundo. Pra cima. Ai, deixa eu respirar fundo. Não, mas não tá. Pois é. Não, por favor. Vamos lá. винõa. E aí